Eu acho que uma das coisas que mais me relaxam na hora que eu tô fazendo o planejamento do RPG é desenhar mapas. Inclusive, eu tô desenhando um nesse exato momento. Desde que eu comecei a criar conteúdo e fazer as mesas de RPG comissionadas, eu já devo ter desenhado mais de uma centena de mapas. E esse momento é sempre muito tranquilo. Eu coloco uma música, fico me distraindo, criando, desenhando digitalmente. E além de sempre surpreender os jogadores com mapas e cenários novos, novos desafios, eu guardo todo esse material na minha pasta de narrador pra ter material de improviso ali. Alguém foi pra algum lugar, putz, eu já tenho algum mapa de um lugar assim, com essa ideia que eu não tinha preparado antes. Então eu tô sempre preparando e isso me dá mais preparo para não precisar preparar, é muito doido. E eu acho que guardar todo esse material só pra mim também é um desperdício. Pode facilitar ser ferramentas que ajudam muitos outros narradores e jogadores de RPG. Então eu acabo liberando, depois que eu uso esses mapas, pra galera que apoia o Narradores Narrados, que tá acompanhando o conteúdo, que tá sempre aqui comigo. Acabei de liberar, colocar o link pro pessoal baixar um conjunto de mapas de becos, vielas. Esse aqui dá pra usar num medieval, dá pra usar num contemporâneo, uma perseguição aqui, ou um mistério, achar um corpo, um assassinato e começar uma investigação nesse lugar é bem legal. Uma outra versão de becos, mas aqui já dando pra ver dentro das casas um local que foi destruído, bombardeado, ou teve uma batalha entre magos. Tem todos os móveis e esses móveis tem muitos itens, muitos detalhes. Dá pra descobrir uma pista, colocar algum easter egg aqui. Eu gosto bastante desse mapa, ele é bem grande. Esse é um muito doido que eu fiz. É um galpão que tem um mezenino, embaixo dele tá alagado, aqui tem caixas, um monte de coisa. Eu penso muito numa coisa de máfia pra esse mapa. Tem um cofre aqui, ele foi arrebentado e virou uma espécie de esconderijo. Então um mafioso que tá escondido em algum local, uma negociação de itens ilegais. Esse mapa, ele dá muita possibilidade narrativa com o que é esse líquido que alagou a parte de baixo, o que ele faz. Enfim, eu acho esse mapa aqui muito legal. E esse aqui é uma cantina que eu fiz pra Star Wars, que ela foi construída com um pedaço de uma nave, uma parte do motor da nave que caiu. Então tem o escapamento da nave. E aí ele foi construído com esse metal retorcido, bancos e mesas de caixotes, barris também, o beco, tem vários ratinhos. Sabe essa cantina onde você não deveria estar, mas é lá onde você vai conseguir a informação. Enfim, só pensamentos de como eu acho muito legal desenhar mapas, como eles trazem muitas ideias. Falar que eu tô desenhando um mapa aqui, que liberei esses mapas que eu mostrei agora pros Apoiadores do Narradores Narrados. Se você tiver afim, quiser esses mapas, dá uma olhada lá no nosso projeto em apoia.se barra narradores narrados. E eu vou continuar aqui no meu desenho.